Vem, lá fora é só Amanheceu Vem, queimar esse corpo Que Deus lhe deu, por favor Não vá, não diga adeus, por favor Amor, não mate os sonhos meus Se lhe vejo deitada Mareia quente, quero Ser a água que corre Em seu corpo ardente Meu amor, não vá Não diga adeus, por favor Amor, não mate os sonhos meus Amor, não mate os sonhos meus Amor, não diga adeus, por favor Amor, não mate os sonhos meus Amor, não mate os sonhos meus Por favor, não vá Não diga adeus, por favor Amor, 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 não diga adeus, por favor